Mais uma oferta aqui na 4F Motors, agora vem apresentar um lindo automóvel, é isso aí, é um usado com cara de 0km É um Ford Ka 1.0 SE Flex Manual do ano 2020 com uma quilometragem de apenas 25.000km rodado, repetindo, 25.000km rodado E o mesmo é super completinho, é um carro que já tem a tecnologia motor 3 cilindros, 12 válvulas, super econômico e também um automóvel com motor forte Tá querendo comprar o carro? Não quer ter dor de cabeça? Aí, acabou de encontrar, hein? E o carro tá aqui na loja, disponível na rua de Jucopreto, número 734, bairro Tatuapé, São Paulo Inclusive, né, esse automóvel é o queridinho dos pessoal que trabalha na rua com aplicativo, que é um carro super valente, né? Entra em qualquer lugar, arrampa as lombadas, pega buraco e ainda fica intato Não é que você vai fazer isso, né? Mas é um carro que eu vou falar pra vocês pessoal, suspensão dele, muito boa, motor E é um carro bonitinho também, né? Sem contar, na hora que você for fazer baliza, a direção dele é elétrica, já tem o limpador traseiro, desembaçador Por ser um carro hatch, ele é mesmo assim um carro bem confortável, não tenho o que falar do automóvel, tá? E esse aí, ó, já tá bem completinho, inclusive, foi colocado pelo ex-proprietário uma central kit multimídia Aí é um brinde, ó, central kit multimídia no automóvel, já tem os airbags do motorista, do passageiro O carro não tem toque de pintura, nem para-choque do automóvel foi pintado, hein? Tá todo original, realmente único dono, não é carro de fora, não é carro batido, não é leilão, não é sinistro O mesmo tem o manual do proprietário, o lado cautelar, você leva o lado cautelar também, pra você ter o pedigree do automóvel, né? A gente vai disponibilizar pra você que tem interesse de comprar o automóvel Fazemos também, pessoal, forma de pagamento sem entrada até 60 vezes Se gostou do carro, no final do vídeo vai ter o telefone mesmo, tem o WhatsApp Pra quem não me conhece, eu sou o Daniel Deixa um like, segue a nossa página e vamos negociar, hein? Porque aqui, ó, piscou perdeu, hein? Seja rápido e ligue agora pro nosso telefone e fale com o vendedor, hein? Valeu!